E amanhã será realizada a terceira edição da Caravana da Cidadania, com diversos serviços gratuitos. Dentre eles, a emissão de carteiras de identidade, atendimentos de regularização fundiária, serviços de beleza e muito mais. O evento será realizado na Zona Norte de Teresina. Confira os detalhes agora. O evento promovido pela Secretaria da Administração tem como objetivo aproximar e facilitar o acesso da população a serviços ofertados pelo governo do estado. A terceira edição da Caravana da Cidadania acontece nesse fim de semana na Zona Norte da capital. A gerente de atendimento ao cidadão, a Conceição Santana, tem mais informações. A gente vai estar lá a partir das 9 horas da manhã, na Praça da Telemar. Vamos ter atendimento até as 15 horas. E na oportunidade a gente vai reunir todos, pelo menos boa parte dos órgãos estaduais e disponibilizar diversos serviços. É importante ressaltar que esse evento é todo organizado pela Secretaria de Administração do estado e que tem o objetivo principalmente de aproximar todos os cidadãos a esses serviços que são oferecidos pelo estado. Então, é um presente para a cidade, para facilitar esse acesso, para chegar ao cidadão de forma mais prática, mais rápida. Então, a reunião desses órgãos, eles vão trazer diversos serviços. Dentre eles, a gente vai estar com o EMOP, a gente vai estar dando dicas de saúde, a gente vai estar tirando a carteira do autista, a gente vai também estar emitindo a nova carteira de identidade nacional, que é o nosso carro-chefe de procura, em parceria com o Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco, e também diversos outros serviços. Porque, na verdade, o que a gente está querendo trazer é uma caravana interativa, é uma caravana para a família. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antenadez. Nossa, oportunidade de tanto para você aproveitar e ter acesso a esses serviços gratuitos, carteiras de identidade, a nova. Inclusive, eu sei que tem muita gente querendo a informação, pois amanhã, na Praça do Telemar, ali no bairro Mocambinho, em frente ao 9º Distrito Policial. E até a próxima.